Nós vamos direto a repórter Aline Aragão que está com o assessor da Energiza, o André Brito. Problemas que mostramos ontem aqui, poste no meio da rua, poste caindo, poste com armação de madeira e o povo assustado. É com você Aline. Isso mesmo Fábio Henrique, o balanço geral mostrou e a Energiza já tem uma resposta para esses dois casos. O caso lá da casa, o poste dentro da casa em Nossa Senhora do Socorro, aquele é um absurdo, né? Uma imagem que a gente mostrou ontem, o André Brito está aqui comigo, já vai dar explicação. Foi o caso do Jabotiana, lá no Largo da Aparecida, que tem um poste com estrutura de madeira e a população com medo daquilo ali, de acontecer algum acidente. E esse caso lá do poste, que está praticamente dentro da casa, qual é a explicação da Energiza? A Energiza já esteve no local, bom dia. Bom dia, bom dia Fabio Henrique, bom dia a todos os telespectadores. Nós fomos ontem lá verificar as duas situações, né? No que diz respeito à questão do poste de madeira, o poste não é de madeira, uma parte dele, a cruzeta é de madeira. É madeira tratada, tecnicamente é perfeita, não tem problema algum. Mas por questão da população, né? Não fica meio atemorizada com aquilo ali, a Energiza foi e trocou tudo. Todos os equipamentos do poste ali estão todos tranquilos. No segundo caso, o poste que está dentro da casa, na verdade, foi uma invasão. O poste chegou primeiro, a rede de energia chegou primeiro. E a pessoa que construiu, construiu com o poste dentro daquela situação, né? Infelizmente é uma situação que às vezes é muito comum até. O que é que acontece? Você tem um risco grande de acidente ali também. Então, a gente agora está analisando a viabilidade técnica para ver o que faz ali. Porque a rua é muito estreita e precisa ali de um projeto para fazer uma remoção de uma rede, remoção do poste ali, que realmente vai dar trabalho. Mas a gente está estudando já. A gente está com um tempo curto, mas tem informação também sobre a situação de Nossa Senhora do Socorro, que já foi resolvida, foi por conta da ocupação da Floresta Daibura. Eu queria que você mostrasse aqui uma situação bem inusitada, viu, Fábio? Um flagrante. Antes de terminar, eu preciso mostrar isso aqui. Sabe o que é isso aqui? Vamos ver se o Alamagalhães consegue flagrar e focar bem direitinho. Isso aí é um projeto, é uma bala, né? De um revólver. Olha só, isso aqui é um pedaço do fio de alta tensão. Explica essa situação. É, nós fizemos a retirada desse cabo com esse projeto na sexta-feira. Encontramos através da manutenção diária que a gente faz e conseguimos enxergar através de um equipamento chamado Power Scan. Conseguimos fazer então a intervenção, porque isso aí acontece e é rotineiro. Encontramos projéteis na rede e as pessoas atirarem nos isoladores, nos equipamentos também. São atos de vandalismo que acontecem rotineiramente. E aí a gente teve aquele infeliz episódio lá em Propreá, onde uma criança morreu e a polícia investiga aí a possibilidade que dizem que foi um tiro na rede de alta tensão também que acabou derrubando o cabo. Há algo parecido com isso aqui? É, a Energiza tem a certeza de que foi um esforço mecânico externo. De que algo partiu aquilo ali com muita força. E como há testemunhas que indicam que houve disparos naquela noite, então há uma convergência muito forte. Gente, é impressionante isso aqui, ó. E como diz o André Brito, há dificuldade para a Energiza encontrar essa situação. O pessoal fica fazendo tiro ao alvo aí nos fios de alta tensão, na rede elétrica. Se joga de tudo na rede, Aline. Só para você ter ideia, sapato, vassoura, corrente de bicicleta, tiro, fazem alvo, né? Como eu disse, os equipamentos viram um alvo, na verdade, dos vândalos também. É impressionante. Agora, o que faz com que a gente encontre isso aí é uma manutenção rotineira, diária. Então a gente dispõe de equipamentos e pessoas extremamente capacitadas para encontrar situações dessa natureza. Muito obrigada pelas suas informações e participação no Balanço Geral. Fábio, é com você. Ok, Aline, obrigado. O bicho é bom de tiro, viu? É vândalo. Olha, são oito horas em ponto.